Olá gente, descendo como se nada tivesse acontecendo, a gente está atrasado por causa dele. Tá, a consulta está marcada 13h40, a gente vai chegar atrasado por causa dele, que ele foi botar o sapatinho. Agora, tem uma hora para andar e até chegar. Hoje é uma ocasião muito especial para mim, a gente passa a ter uma maquiagem. A gente está preparado? De que? De engarrafamento, essa merda! Eu ia falar assim do pato francisco, o pessoal ia cair, você começou a rir falando de que, de que, de que. Está tudo engarrafado, gente. E a gente não vai para o quarto, a gente está indo para a consulta. Olha aqui, olha. Sabe por quê? Porque ele foi se arrumar ainda. Não, não. Aí, dá nisso aí, a gente acabou pegando engarrafamento. Olha aí a merda. Tudo parado. E o Daniel ama, 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 ama. O Daniel tem parado até para lá também, está todo mundo cortando para... Está todo mundo cortando para... Para o... Para o Anjoar. Que estranho. É normal esse horário que está indo engarrafado? Não, estou falando. Pode mandar mensagem para ela lá, Cris. Não vai chegar às 14h40, não. Está bom, não vou mandar. Prestei meu carro para o cara lá e... Prestei meu carro e o cara está aí, ó, passeando. Aham. Certo ele está, né? Que legal. Um bom carrão. Como eu estava falando, a gente está indo para a consulta. Hoje é a última consulta do Francisco. Hoje a gente vai marcar... A cesárea. É isso. Né, senhor Daniel? É. É. Essa é a menina lá na frente. Daniel é a faxinha lá nela e não. Manda mensagem para ela. Não dá. Bom dia, gente. Ah, já estamos num outro dia. Não gravei, não consegui gravar ontem para vocês. Porque teve engarrafamento. Eu cheguei atrasada na médica. A médica estava cheia. Tinha cinco pessoas na minha frente. Desci num shopping. Que é dentro de uma galeria. Num shoppezinho. E fui para o consultório. Daniel foi... Me deixou lá. Foi para outro lugar. Procurar estacionamento. Aí ele estacionou lá na praia. Porque não tinha vaga perto da galeria. E... Estacionamento na galeria. É o olho... O olho da cara. Né, Nú? E... Que é o quê, Nú? Ela está tomando café. E eu vou fazer meu café agora. Cara de amassado. Cara de travesseiro. Olha isso. E... Aí eu fiquei lá mais ou menos, acho que uma hora. Porque ela me antecipou. Porque o caso... Eu tinha que esperar quatro pessoas na minha frente. Ela me antecipou. Porque eu estava muito cansada. E muito pesada, né? Aí ela falou... Gente, deixa eu antecipar a Jéssica. Porque ela está com o barrigão muito grande. Vai ser muito rápido. Porque eu estou de consulta de semana, né? Semanal. Então... A gente... Aí ela foi... Me consultou. Eu estou bem pesadinha. De 75 quilos. E a gente já marcou a cesárea. Tcharam, né? Mas eu não vou contar para vocês ainda. Porque... Fico apreensiva. E isso me faz mal. Me deixa muito ansiosa. E... Deixa rolar. Aí quando ele nascer. Quando for o dia. De novo. Aí eu gravo para vocês. E posto aqui no Instagram. Tá? Mas agora eu vou fazer meu café. Porque eu estou com fome. Eu vou fazer um suco de laranja. Acho que o Daniel não fez café da manhã. Porque ele sempre faz o café. Vou fazer meu suco. Acho que eu vou comer um pãozinho amanteigado que tem aqui. Aqui, ó. Eu vou comer esse pãozinho aqui. Quando ela está comendo o... Biscoito, né? Tomar um desse. Como banana de manhã. Graça desse. Aqui é meu remédio. Que eu estou tomando. E... É isso. Eu vou mostrar um pouquinho. Vou fazer um ovinho para mim. E vou... Vou mostrar a mala de maternidade minha. Que a gente já fez. Para vocês também. É isso. Estou com fome. Vamos, vamos, vamos comer que eu estou com fome. Estou com fome. Pronto, fiz o meu cafezinho. Vou mostrar para vocês. Estou morrendo de fome. Aqui, meu cafezinho, ovinho, banana. Eu como duas bananas. O pãozinho amanteigado. E o suco de laranja. E agora... Trabalhar. Ajeitar as coisas. Adiantar, né? Olha lá. A roupa de ontem. Que eu tenho que guardar. Minha bolsa também. Que eu tenho que guardar. E... Mano, ela está lá na sala. Estamos no café ainda. De manhã, aqui em casa. É um caos. É um caos. Porque fica tudo... Eu arrumo todo dia. De manhã. E todo dia. À noite. Está uma zona. Ai, gente. Depois que tem criança em casa. Você se acostuma a ter a casa bagunçada. De certa forma, né? Porque eu não me acostumo, não. Eu saio catando tudo. Mas... Como eu estou me sentindo muito pesada. Aí eu meio que faço a vista grossa, sabe? Para o cansaço. Aqui, ó. Aqui tem uma necessaire. Duas necessaire. E tem um saquinho com roupa aqui. Toalha. Papel higiênico. Que o Daniel quer levar. Ó. Aqui está aberto. Porque eu já ia mostrar para vocês. Mas cortou. Aqui tem uma pasta de dente. Que é para botar aqui. Ó. Tem absorvente. Pasta de dente. Sabonete íntimo. Desodorante. Fio dental. Vou botar álcool 70 aqui. Sabonete. Sabonete líquido para tomar banho. Aqui minhas fraldas. Absorvente de peito. Aqui, né? Deixa eu fechar aqui também. Aí amanhã a gente vai botar as escovas de dente. Aqui nessa daqui. Papel higiênico. Como eu falei. Aqui também tem. Todo lugar que a gente vai. Ele tem que ter papo higiênico. Aqui está a roupa. A calça dele. Tem uma blusa. E falta um casaco dele. Aqui tem um vestido que eu vou sair da maternidade. E outra blusa dele aqui dentro. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A toalha dele pode. Passa para lá. Isso. Aí aqui tem as roupas íntimas, gente. Vem cueca. Meia. Tem o meu calçolão. Que eu comprei. A cinta que eu comprei. Essa daqui, ó. Que eu me adaptei melhor com essa. Na gravidez da mamãe também, sabe? Que é de baixo. Tamanho M. Né, Nú? Aí tem a calcinha. Deixa eu ver aqui. A calcinha eu optei por essa. Calcinha cinta, ó. Que é grande. Para segurar. Viu? E é isso. Aí o sutiã. É o sutiã de amamentação normal. E... É isso. Ó. Aí eu coloquei aqui tudo separado. Aí tem minha roupa. Meus pijamas aqui dentro também. Que comprei na Shein. Que já saiu o vídeo. Vocês viram. Aqui tem uma Havaiana minha. Calma aí, Daniela. O papai colocou um fone. Fone de ouvido, né? Tem uma Havaiana minha aqui. E a Havaiana de Daniel. E é isso. Ó. Aí tem que separar alguns documentos. Imprimir também. Que eu já imprimi. Vou botar dentro de uma sacola de documentos. Que tem que levar para a maternidade. Junto com tudo isso. São duas malas. Do Francisco. Uma mala minha. Uma bolsa minha. Meus documentos. Documentos de Daniel. Todos os exames durante a gestação toda. Tem que levar. Mais um documento que a minha médica me deu ontem. E é isso. Aí a gente vai ficar esperando agora o dia da cesárea. Que já está próximo. Fiquem ligados. Se você não segue a gente lá no Insta. Vai lá. Segue a gente. Porque provavelmente vai sair lá primeiro do que aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu cuidar agora da minha casa. Fazer minha comida. Mano, ela já almoçou. E eu ainda estou com roupa de dormir. Vou trocar, tomar um banho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem no... Vai, vem. Eu tô jogando chão sem querer. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Um beijo. A partir do sininho das notificações. E até os próximos... Vídeos. Tchau. Eu vou... Tchau. Tchau. Obrigado.